Nossos padres se espalharam em cidades vizinhas, em matões, despejaram um número muito grande de famílias e não tiveram para onde ir. Ficaram na estrada, lá em margem das árvores, a igreja deu assistência, levando alimentos, tentando resolver essa questão também jurídica. O juiz da época proibiu que a igreja levasse alimento para os governadores. Cada vez que alguém levasse alimento lá, pagaria 5 mil reais. Só para vocês terem uma ideia. Essas coisas todas foram superadas. Só para vocês verem como esses conflitos atingem todo mundo, o jovem, a criança ou o adulto. E é por isso que todos têm que sentir como uma rede. Hoje em dia a palavra rede não é aquela que incomoda, não é aquela que acomoda, mas aquilo que está interligado. Portanto, os filhos formam a rede. E é por isso que tem que ser percebido como rede, essa questão que está presente. As organizações se cuidam de todas as faixas antárias, inclusive a juventude, que não pode ficar fora desses contextos. De pensar, de praticar, de lutar, porque eles são frutos de tudo isso que acontece perto de nós. Em alguns lugares, teve uma pessoa fazendo, no curso de História, fez uma homografia e acompanhou uma comunidade que teve desfecho. O resultado é que boa parte dos que foram despejados ficaram, sabe o quê? Loucos e loucas. Se eu não me engano, uma cidade entre Fortuna e Jatobá, que é a região ali. Nós de 500 famílias fomos despejadas. Entre essas famílias, evidente, estamos jovens, adolescentes, adolescentes, há poucos anos, são jovens. Isso vai crer impacto, né? Imagina o que significa na vida de uma pessoa que foi, nasceu ali, seus avós, os avós, os caravós e eles também. O seu projeto de vida, com seu pé de manga, com seu canavial, com seu pé de laranja e tal. E ter que sair para onde? O que resta é as periferias, o que resta é a loucura, é as ruas, é assim. O que está a importar de tudo isso? São os grandes fazendeiros. E agora está tendo uma outra característica. Antigamente eram os fazendeiros, aquele que planta, que cuidava, fazia, cultivava, trabalhava com boio melhor. Mas agora está, além disso, tem o agronegócio, a monocultura, que você perde tudo aquilo no meio ambiente, que dizia que você tinha, seus pais e nós também. Aqui mesmo, de Caxias, já não dizia que venda de Caxias, indo para Coelho Neto, se tirava carradas e carradas de piquito e bacuri. Todo ano. Hoje em dia só tem a soja. e alguns anos atrás era só o bambu. E agora também começaram a cultivar o trigo. Então é uma monocultura que tem... Eles botam, por exemplo, um trator que faz o trabalho por mil homens ou mais para ver essa questão dos insetos, cuidar para não estragar o plantio deles. Todos os aviões, o que tem de haver agora nessas nossas cidades, assim, é para pulverizar. Tudo aquilo que é jogado quebra a cadeia do meio ambiente. A natureza, o meio ambiente precisa disso, essa cadeia normal, né? Porque o cérebro tem... Você não encontra um beija-flor, não encontra um beba, não encontra mais nada. Tudo, tudo acabou. O veneno jogado desce para o lençol freático e a gente não tem como, infelizmente. Essa água que estou bebendo agora, provavelmente já passou por esse... O veneno já passou pelo lençol freático e tem alguma coisa por aqui, provavelmente. Infelizmente, a água que a gente bebe não tem para onde comer. Por quê? É. Porque estamos a um diário de todos esses campos. Pronto, só não do sol e de pestil de nós, mas Matões, Batarama, Muritibravo, Alpias Altas, Curio Neto, todas as cidades. Existe um grande projeto para o Brasil, um projeto de morte, chamado Matobiba. Que é Maranhão, Tocantins, Piauí, Barnea, Matobiba. Que esse projeto mesmo, para cá, com as terras são mais baratas. Ele é toda uma cultura dentro do negócio. E já está presente. O feriado é prolongado. Os lugares onde vão comprar a terra, ou querem comprar de qualquer forma. Ou a pessoa vende, ou é tomada a terra, ou sai na bala. Mas eles ficam. É um monte de advogados trabalhando para eles. Porque aquilo que é criminoso e ilegal termina ficando legal. Sempre fica uma brecha, uma lei. Porque muitos cartórios são, eles são fraudulentos. Não são todos. Para você firmar que todos são, seria um crime. Mas existe um livro, estou dizendo isso com base, para não cometer nenhum crime. Existe um livro chamado Grilagem. Esse livro já teve uma reedição. Eu participei também da reedição dele em São Luís, em Colindas e em Timão. Que fez um padre canadense, advogado também. E ele conseguiu em suas pesquisas, descobrindo nos cartórios, dia, mês, ano e tal. Em alguns, ele conseguiu até os minutos e segundos em que o cartório fraudou. Veja o documento falso da terra. Isso em todos os lugares. A igreja católica foi pioneira em vários lugares. E que com sua presença, com a presença das paróquias. Aqui é o nosso caso dos jesuítas. E que do Rio, que da Pernambuco para lá. É externo praticamente em todos os nossos atas. É que agora foram invadidos e tal. O que tem de donos e terra, a gente não sabe como foi que conseguiu aquilo. E a igreja não ficou com quase nada. Tem alguns lugares que o padre, para fazer uma capelinha, tem que comprar a terra que era dele. Porque alguém se aconçou e terminou o documento de uma coisa. Então, gente, tudo, toda essa riqueza de uns poucos, no caso, que não emprega ninguém, né? Até para anarfazionar essa terra, eles estão fazendo controle. Então, bota os drones, é uma mais alta tecnologia. E fazem tudo. Não emprega ninguém. Algumas vezes, eles dizem, ah, nós empregamos. Não, não emprega. O trator que faz tudo, o avião que faz tudo, a colideira que faz tudo. Até um número muito pequeno, a riqueza de alguns e o prejuízo de tantos, né? Tchau. Tchau.